Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Deixa eu puxar o grito nessa porra Eu fui no cinema, mudo, mas não pude enxergar, vai matar ou vai morrer Eu fui no cinema, mudo, mas não pude ver, vai morrer ou vai matar Foda-se Aí, cês querem o rimar no gastação ou o pessoal do chat? Toma, toma, hoje Aí, sou eu que começo? É Aí, pode crer, aí Tá ligado, olhinho, eu te bato no beat na beatbox Seu música preferida é Olhares do Santi no Rapbox Que eu tô ligado, meu mano, cê é feio, no freestyle eu vim agora te quebrar no meio É Olhares, na moral, só que aqui cê se fode porque eu entro nos seus poros Realmente é Olhares, eu tô olho que tudo bem, tô vendo que cê é ruim, que eu sou olho de ouros Não, cê não é olho de ouros, cê é olho de anos, cê tá me zoando, agora de miliano, tô rimando Parceiro, cê não me aguenta, nesse freestyle eu te bato, prova, cê não representa É olho de anos, cara, e eu falo pra tu, batalha contra o olhinho, cê vai tomar, é no lindo Completa aí, pessoal, e se responder a porra do meu ataque, é que cê quer chupar meu mal Nossa, nada a ver Aí, cê, tá ligado, mano, que eu chego no proceder Aí, parceiro, essa batalha vai pro YouTube, nem olho de ouros, nem do cu, é olho de anubis Vai pro YouTube, sem vacilação, aí YouTube, é uma mancada contra a minha como visualização Na moral, tô na putão, foda-se, Andrade, cê perde o amigozão Perco pra você, não, cê tá ligado, mano, é que você não tem visão Não enxerga a minha rima e nem a minha construção, você perde aqui porque você é um vacilão Tá vendo como esse cara só foge da luta, só pra te lembrar rima, não se enxerga, mas se escuta Burro, por isso cê toma um murro, e eu hablo em espanholo contigo no puíro e no truco Oh, parou, 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 oxe, mãe Os caras já estavam na Costa Rica, já, velho Não, é que eu fiz batalha de fora pra caralho Tá maluco, velho Do nada eu morava na Porta Riquenha, velho, caralho É, mano, pedra, conta a visualização, é foda, velho Agua coca, lástão, aguacoca, lástão Mery Dois real, dois real Mery, mery Como foi, família, satisfação Ô, deixa eu mandar um salve aqui, namorão, namorou Fala mesmo Quero mandar um salve pra minha casa, batalha da RN Aí é Thiago, céu puto, seco É nóis, cachorro Iau Aí, família, todo mundo tem o parça WM, mas aí, meu parça JDN Acabou de doar 4 e 20 aí Obrigado, JDN 4 e 20 É, pô, já Doar 4 e 20 Jogar um CSZ depois, hein, JDN Tá ligado Obrigado, você aí, pega a visão Tu tá no chat aí agora E tem o Twitch Prime E quer ajudar a batalha da UD a bater uma meta Aqui embaixo a gente tem uma meta de 10 clubes Ih, ih, ih Eu nem terminei de falar, velho É isso Acabamos de completar 60% aí da nossa meta É isso Adriele acabou de se inscrever com o Prime, galera Quando a pessoa se inscreve com o Prime É porque ela tem uma disponibilidade ali Através da Amazon Quem tem conta na Amazon Prime Consegue se inscrever De graça, eu acho, né, mano Ou é num preço mais bacana Não sei, velho É de graça como que é, Alvo, quando é no Prime É de graça, né Street Prime É, ela se inscreve de graça, viado É de graça Ela paga por mês lá pra ter Amazon, etc, esse bagulho e tudo Mas ela se inscreve de graça Não paga nada Então, galera, se você já tem um Amazon Prime Você não paga nada Mais um, mais um, mais um Como que é o nome desse daí que eu não tô conseguindo ler, não? É o ShakeFPS CheckFPS Check, check, check Gratidão aí, ShakeFPS, mano 70% Ajuda nós, família Chega com nós Chega com nós Mais um Mais um Eita, outro, mais dois Mais três O Hype Train está chegando O Hype Train está chegando Vai bater, vai bater Vai bater, vai bater Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um Rapazadinha, quem foi o décimo Aqui foi o nível 1 que foi concluído Eu não sei O nível 1, o nível 2, rapazadinha Opa, foi, 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 foi O filho 567, tá ligado? Esse foi o Real Filho, brabo Rapazadinha, muito melhor a Real Ajudou com a meta aí Vocês são foda aí, mano A gente é, a gente é meio, a gente é meio, meio, isso aí Meio o quê, meio o quê, meio o quê, meio o quê, velho? No bate na meta, nós droga a meta Então bora 20, 20, 20 subs aí, ó 20 subs aí, velho Agora é a meta, bora, bora segundo round aí, velho Que agonia, que agonia, meio, meio, meio o quê? Mas é meio, nós é meio, velho É isso, é meio, eu vou primeiro Nós é abusado, vamos dobrar essa meta, galera Semana passada, a nossa meta era de 10 pessoas aqui E conseguimos 38, então, mano, chega com nós 1x0, Olinho, certo? Satisfaction Olinho ganhou que nem viu Parabéns, Olinho Ah, não dica não 1x0, certo, mano? Ganhou que nem viu Ah, agora é que eu ia ficar louco É que eu ia começar, vai, velho Quero só ver Ah, não Ih, caralho Solta o beat Solta o beat, solta o beat Esses boom bap aí, tá ligado, né? Aí, é espanhol, né, família? É espanhol, é espanhol, aí É o Olinho que começa, né? Sou eu mesmo É o meu flow visionário Ah, vou olhar visionário no YouTube Sem querer fazer propaganda, longe de mim Aí Ei, 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 mano Eu falei de espanhol, não vai ganhar de mim Nem com a ajuda de um milagre De um milagre Realmente, eu falei de espanhol Eu ganho a batalha de tu Também é lá, conta de tu madre Vai se fuder, parceiro Você tá de embalo Quer rimar em espanhol Sai da BDA Vai pra batalha de los galos Aê, moleque Cê é fudido Olha a sua foto na Twitch Parece Steve Wonder com dor de ouvido Steve Wonder com dor de ouvido Só que Quando o rimo sabe que Eu sou bom, eu sei Um salve pro meu parça de A Steve Wonder toca piano Ele rimando as minas Vira DJ Calma que mais um coisa Não, não vira, vira DJ Que agora você sabe Que eu chego e cê só repete Olhinho tá rimando Só que ele só trava, trava Usa isso de desculpa E fala que elas mandam o scratch Scratch Faça na linha Cê falou de batalha de los galos Você é uma galinha Aí Na moral, não limito É galinha Só que na batalha Cê não pega o macete Eu tenho ideologia Que eu sou MC Parceiro, eu sou galinha Porque eu vou te botar Pra fora daqui Cê entendeu essa levada Parceiro Você não aguenta comigo Nessa parada Que botar Não vou ter dó Um salve pro Espenar Jussi só fica no POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPíz É divado Braco Do seu sangue Eu faço vinho tipo Paco Se рисcundo Cê vai Correta, você não é favela Tua voz é chata Igual Heep e Micaela Aí Sem maldade Parceiro Isso vira novela Te bater tanto Que não é só na visão Que tem sequela Minha voz é chata Calma Que que é isso? Calma Que que é isso? Jesus amado, velho Vocês não dão A torcer, velho E aí, Andrade? Deus vai te cobrar, viu, cara? Só te falo isso Vamos lá, vamos lá Tá valendo, quem ganhou o segundo round? Galera, a boss é terceiro Quer ver? Para de ser paneleiro, Bob Arrastando o rolê Não, eu tô falando que eu tô vendo aqui, velho Vamos ser justos aí na votação, entendeu? Pessoal aí fazendo panela aí Não tô gostando dessas ideias, não, tio O bagulho é o remake nem a porra, viagem É, rimou que nem a porra Você falou que bota o cara pra fora Uma galinha Você sabe como que uma galinha bota pra fora? Sai da onde? Da onde que sai? Você tirou o olhinho da onde? Você tirou o olhinho da onde? Tirou o olhinho no cu Da cloaca, mano Do olhinho do cu Merilu Bota o ovo pela cloaca Você é louco É os bagulho que eu mais escuto, mano Olhinho no passa visão Olhinho do cu e olhinho olhão É os bagulho que eu mais escuto Então aguenta aí Aguenta o rojão que vai ter transeiro áudio na cara Eu vou Eu vou Escolhe ele agora, né? Que eu escolhi na outra Eu quero um taroa, viado Não, não Não, pode ser cara Pode ser cara Cadê o bot? Cadê? Saiu, papai Saiu o cara Saiu o cara? Saiu o cara, rapaz Saiu o cara O Lincoln é essa, menor Cedeu minha arma Eu sou MC de ataque Obrigado Tamo junto Bora lá então Terceiro round na casa Ai, 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 mano Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Ai, ai, mano Satisfação, tá ligado? Ai, mano Satisfação pra geral que tá no chat, ó Obrigado por tá aguentando minha imagem até agora, certo? Tamo junto Tamo junto Tamo junto Só que sabe que eu vou fazer o Fretali Tranquilo, né cara? Eu vou valer com todos os seus planos Você é inglês Eu sou francês Isso é guerra dos sete anos Você não aguenta, mano Você pra mim é escória, né? Poder dizer que você vai perder pra mim Puxando o ataque de história, cara Que porra é essa, meu mano? Você quer me atacar com a história? Você tá ligado? Não vai adiantar você puxar essa trajetória Ai, parceiro Vou te falar aqui uma parada Te mandei o meu som no PV Depois você pega e dá uma olhada Dá uma olhada Caralho, que clichê Mas até que seria bom Andrade de um MC igual você Esperava muito mais inovação Puta que pariu O cara que criou a Leste Falando divisão Cheio de regra Melhor você fazer um teste Eu não criei a Leste, parceiro O bagulho tá lá há nove anos Eu apresento o bagulho há cinco Então acho que você tá muscando Tá me tirando Vai conhecer a história Antes de querer argumentar Porque senão eu vou te matar E vai ser real Não vai ser GTA Ah, é Ele quer falar divisão Demorou, pode pá Você criou a Leste Porra, mano Eu nunca te vi lá Aí Sabadão pela lá Pra quem tava lá E eu fazendo rap sozinho Você não foi me ajudar Nesse rap Você se queixa Você nunca me viu lá Não esteve lá Sua mãe não deixa Porra Você não pode colar Tô ligado Não consegue ir Parceiro, agora Eu vou te quebrar Pra você o melhor No style free Não é questão de que Minha mãe não deixa Que eu sou independente Mas eu respeito minha mãe Por isso que nunca pesa Na minha mente, tio Aí Na moralzinha Você não ganha nem culpa nela Minha mãe me botou no mundo Me criou assim Eu sou grato por ela Também sou grato pela minha E eu vou chegando E por isso que você perde a linha Parceiro Eu chego aqui Me acompanhe Ninguém gosta de você Pra você é amor só de mãe Caramba, mano Ai, ai, ai Pesado, pesado Pesado Você é louco, mano Vou chorar aqui, mano Mãe, eu te amo Eu sei que ela tá ganhando essa batalha Eu acho Eu também te amo, mãe Ô mãe, você tá ganhando minha batalha aí? Aí ela fala Não, aí o cara vai chorar Aí é foda, velho Não Foda Carai, viado O bagulho é como? Bota consciente, chat Porra, menor Tá valendo, galera No chat aí, certo? E aí, família? Bateu uma meta Vamos dobrar aí, gente Quem vai dar um subzinho aí pra nós? Ai, não é querer incentivar a panela não Mas se eu passar Eu vou fazer doação pro Teleton, certo? As ideias Tá arrumado, velho Olha lá, tá crescendo seus votos, olhinho Tá crescendo seus votos Panelheiro safado Só que não, só que não Não, mas eu sou justo Mas eu sou justo, parça A justiça é cega, mano Eu sou justo Ah, não, 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 não As ideias, mano Não, por isso que eu falo Se o cara tá se zoando Quem sou eu pra falar alguma coisa, bro Aê, gente 67% Votou no Andrade Certo, olhinho? Tamo junto, Andrade É nóis, cachorro Que isso, viado Todo respeito, viado Eu acho que o Olinho ganhou Eu respeito a opinião do público aí Entendeu? Mas aí Satisfação, Olinho Ah, que coelho É verdade, parça Não tô zoando, não Tô passando papo reto agora É, tá bom, Andrade Falou, tchau Tchau, Andrade Cala a boca, tchau, Andrade Vai Caralho, velho Ah, depois Não, beleza Depois as pessoas não vai voltar em você, cara Você tá reclamando que ele voltou em você Eu não tô reclamando não, viado Doito, tá bom Parça, parça Ele passou Eu vou ser justo Ele passou Ele foi herônico Ele foi herônico O Olinho pra sua fala Tchau, Andrade Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança em tudo Que eu já sonhei pra mim